O antigo presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, foi um dos detidos nas buscas feitas pelos moços de esquadra à polícia catalã na sede do clube no Camp Nou. Segundo o porta-voz da polícia, essas buscas são resultado de uma investigação a alegados crimes económicos. Segundo a rádio Cadena Ser, o atual diretor-geral Oscar Grau e o diretor jurídico do Barça, Román Gómez Ponte, estão também entre os detidos. O episódio acontece a seis dias das eleições para a presidência e um ano depois do chamado Barça-Gate, o escândalo revelado por uma investigação da mesma rádio sobre a existência de uma empresa que terá recebido um milhão de euros dos cofres do Barcelona para lançar deliberadamente boatos nas redes sociais sobre Lionel Messi e outros jogadores críticos do presidente Bartomeu.